Com o fim de ano batendo na porta, é comum as pessoas viajarem para encontrar amigos, parentes ou fazer um passeio sozinho. Muitas acabam buscando o transporte coletivo para fazer essas viagens, o que causa um aumento de movimentação nas rodoviárias. Na rodoviária de Governador Valadares, um grande fluxo de passageiros. Muitas pessoas chegavam de viagem e outras saíam para passar o fim de ano com a família ou aproveitar a folga. A dona Elvira veio do Rio de Janeiro, mas o destino era a cidade de resplendor. Vem, fico aí com ela e depois volta para casa, para o Rio, porque no Rio já moro já 74 anos. Eu fui para o Rio, estava com 6 anos de idade, estou com 7,8. De acordo com a direção da rodoviária, houve um crescimento no número de passageiros no Natal deste ano em relação ao Natal do ano passado. E para o Réveillon, a direção espera que o número de passageiros seja ainda maior. O movimento deve aumentar ainda mais nesta sexta-feira. Segundo a direção do terminal rodoviário da cidade, os destinos mais procurados são os estados do Espírito Santo, da Bahia e do Rio de Janeiro. Em compensação, muitas pessoas já preferem pegar a estrada. A BR-259, em Governador Valadares, é uma das principais rodovias que levam ao litoral capixaba. Nesta época do ano, o fluxo de veículos cresce. O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Marcelo Gomes, repassa algumas orientações para quem vai viajar. É importante as pessoas redobrarem a atenção, dirigir com mais segurança, fazer uma análise do seu veículo antes de pegar a estrada, verificar a questão dos freios, pneus, os itens de segurança, palheta, limpador, mesmo porque agora nós temos um período chuvoso. Então, atentar para esses itens de segurança para fazer uma viagem mais tranquila. Ainda segundo o oficial, o número de acidentes diminuiu nas rodovias, principalmente no Natal. Uma queda, sim, no número de acidentes, porém as pessoas devem atentar para a segurança, evitar realmente de conduzir o veículo sem destreza, com mais atenção para evitar acidente. Também existem pessoas que preferem viajar de avião, porque o transporte é mais rápido. Em relação à circulação de trens, a Vale informou que por causa das chuvas, a veiculação Vitória Minas está temporariamente suspensa. A nota ainda afirma que a medida visa garantir a segurança dos passageiros, portanto, não há uma previsão de retorno. Os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de 30 dias. Outras informações no telefone 0800 285 7000. 0800 285 7000.